Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje, como vocês viram aí no título, o nosso videozinho em especial dos 50K. Sim, vim com esse vídeo super especial, tentar agradecer um pouquinho todo esse carinho que eu recebo de vocês. No final, vou contar uma novidade, eu espero que vocês gostem, tá? No dia 9 de março, o nosso canal completou mais de 50 mil inscritos. Eu fiz um post aqui no YouTube, na fanpage, no Instagram, tentando agradecer de alguma forma todo esse carinho que eu recebo de vocês. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu fico até sem saber como agradecer, né? Sem palavras pra agradecer tanto carinho que eu recebo de vocês. Meu muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui comigo desde o começo, aos que chegaram depois, aos que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E eu espero que os vídeos continuem ajudando vocês de alguma forma, viu? Muito, 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 muito obrigada. Obrigada pelos comentários lindos que vocês deixam aqui pra mim. Cada palavra, assim, linda, gente, que me faz muito bem. Obrigada pelas fotos que vocês me mandam, das festinhas de vocês, das caixinhas que vocês fizeram, lembrancinha. Gente, eu amo ver, né? E vocês colocam a fotinha e falam, ah, eu agradeço porque eu consegui fazer, mas quem tem que agradecer sou eu por tanto carinho que eu recebo de vocês. E eu fico muito feliz que, de alguma forma, o meu vídeo te ajudou, viu? Muito, 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 muito obrigada. E pra comemorar esses mais de 50 mil inscritos aqui no canal, eu resolvi fazer um especial dos 50k. Sim, agora, no mês de abril, teremos vídeos todos os dias. Será o nosso VEDA especial dos 50k. Sim, então, olha, já conto com a presença de vocês aqui, com a ajuda de vocês. Espero que vocês não enjoem de mim, porque estaremos aí um mês todinho de abril, todos os dias aqui, juntinhos. Teremos muitos videozinhos dos preparativos do aniversário da Júlia, que vocês estão me pedindo bastante. Teremos videozinhos de outros preparativos também, que depois eu conto tudo pra vocês. Então, teremos muitos videozinhos e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, esse foi um videozinho, assim, bem rapidinho, mas muito, 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 muito especial. Que é tentar agradecer aí um pouquinho todo esse carinho que eu recebo de vocês. E pra contar que teremos esse especial dos 50k, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal. E se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Thais Alves. Fiquem com Deus, um super beijo. E até o próximo video. Tchau! Tchau!